Galera, eu tô aqui pra mais um vídeo E agora eu vou gravar a parte 2 Não, é a 3, né? É a 3 A parte 3, cópia de GTA Que é essa aqui, ó Medi-Alt 2 É Medi-Alt 2 É cópia de GTA Falaram que é cópia de GTA com 5 com Sandra junto Ali, ó Eu já joguei esse jogo Mas eu tô aqui, ó Isso aí Vamos lá Eu tô fora de casa, tá um todem não Tô com meus dois amigos aqui Pode falar alto aí Olha Meu Deus Olha que tem como fazer no boneco Tá, vamos lá Eu posso fazer até o boneco andar sozinho, ó Opa, opa, opa Tia, ô tio, ô tio, ô tio, ô tio, ô tio Passa o carro aí, por favor, cara Eu preciso de uma carona Ô seu boto, olha o que você fez Foi mal Ah não, agora essa mulher vai ver Bem feito Ninguém mandou Meu Deus Olha a porta aberta Fecha a porta Fecha a porta, meu Deus Eita, eu bati Olha, amassou o carro Eu nunca bati o carro nesse jogo Eita Nossa Muito realista esse jogo Olha isso Olha que realista esse jogo Muito realista Olha isso O carro amassa e quebra Não, o carro quebra Olha isso Vai, vai, vai Bora, bora, bora Vai Ó, parte 3, né Eu acho que é a parte 3 A parte 1 foi uma merda Foi muito longa Foi 8 minutos E demorou muito pra postar a parte 1 Eita, puxa Opa, tem água Vamos ver que o nosso personagem sabe nadar O personagem, será que ele sabe nadar? O personagem, será que ele sabe nadar? Espera Eita, o carro vai afundar Isso, tia, afundou Agora vamos nadar Até lá no fim Vixe, ele não nada Esse Zé Goela não nada Por que não colocaram pro personagem nadar? Eu queria ver ele nadando Espera que no Medi-Alt 3 Deixe o personagem nadar Vai ter o 3, tá? Vai ser igualzinho o 2 Mas não, espero que Ô, tia Ainda tá tirando aqui, mano Ah, não Eu vou comprar uma K47 Tem K47 nesse jogo? Tem Mas é muito cara Eu tô com 0 diamante 0 e 80 de moedas Passa esse carro aí, tia Passa Passa o carro Vai, cabrinho de pau Ah Vamos ver o que tem freio Oxe, cadê os freios do carro? Tiraram? Não, antes tinha Quando eu comecei a jogar esse jogo Aí tiraram os freios Que é, cara? Que que eu te fiz? Eu não fiz nada Eita, poxa Eita, poxa Vamos lá Ai Tem anúncios nesse jogo? Não sabia Tá, quando o anúncio acabar Eu volto Aí, gente Voltei Eita, o carro não vira aí Nananananana Sai do meio Nossa Foi por cima Nossa Eu atrapalhei até o cara Olha a reação do carro Olha Eita Eu não fiz nada Ô, primeira pessoa Coloquei Muito realista, caramba Os carros ficam no meio Nossa Muito realista O carro bate na árvore A árvore fica mal loucona Olha Ó, o carro vira muito realista Eu gostei desse jogo Um pouquinho realista Ela bate no carro da polícia Eita, poxa Eu nem bati do nada Tá, ré, tá, ré, tá, ré O carro bate no carro da polícia É só um idiota Tome Fazer fuga Assim, ó Vou roubar a carro Lá nas fugas Lá dos jornais Vai lá Licença Que nem fuga policial É, que nem fuga policial Esse personagem é muito ruim Pra pegar o carro Vamos escalar aqui Vai Bora roubar Sai daí A polícia tá vindo É, meu amigo tá aqui junto comigo Agora vamos lá Fuga, eu sou doido no jorço Fofo Ó É um É o irmão do meu amigo falando, tá Foi mal aí Sai do meio Foi mal, gente É que meu irmão gosta de falar Esse aqui é meu outro amigo Vai, acelera, acelera, acelera Aí, ó Vou achar um carro de polícia Que eu vou meter o louco Vam Nossa Senhora Vamos dar os drift Travou Drift faz até travar Nossa, olha que eu fiz com o carro da polícia Corre, Miguel Que louco Olha o que eu fiz Corre, Miguel A polícia vai te pegar Tá Vai ser até a parte 12 As copas Eu não tenho Eu não tenho Deixa muito like Se inscreve no canal Pra quando chegar nos 3 Eu revelar minha cara 3 milhões de inscritos Não Em 4 mil 100 100 100 Quando chegar 100 Quando chegar 100 inscritos Eu vou revelar minha cara Tá, então esse foi o vídeo Parte 3 Parte 2 Não, parte 2, ó A parte 4 Sai amanhã E tchau E tchau Fala tchau aí Tchau Tchau E pra quem não sabe Eu vou ter um canal aqui E eu vou ter um canal também Fica quieto Então esse foi o vídeo Tchau